Fala povo lindo e abençoado, glória a Deus, você é mais que abençoado que o Jesus, mais que abençoado, quero falar com você sobre o assunto, falar desse coração e língua, um dos fundamentos, possa andar no Espírito, Deus andar no poder, cavar os tomes, avançar no ministério próprio, pode curar, mestre, ferramenta, é um tom que Deus nos deu, filho do Senhor, assim, através desse tom, nós ativássemos o nosso Espírito, pode maratonar aí no canal, que eu vou falar sobre, vídeos aí sobre a oração e o fato, é o seu Espírito, orando, só que nesse vídeo, eu vou falar algo um pouquinho de, trazer para você a oração e o Espírito, e o Espírito, tanto, né, boa, do Espírito, fazem nossas vidas, quanto nós estamos orando em língua, vou abrir aqui, Romanos capítulo 8, muito conhecido, Romanos 8, Romanos 8, 26, também, o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, é o maiúsculo, semelhantemente, nos assiste, nossas fraquezas, ela nos assiste, ela nos vende, nossas fraquezas, e não sabemos orar como convém, a palavra assiste, está junto, ou não, mas, o mesmo Espírito, intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexpressíveis, gemidos inexpressíveis, é a palavra, bom, essa palavra inexpressível aqui, a dar o sentido de linguagem inteligente, bom, é linguagem inteligente, ou seja, essa questão aqui, é a oração, é uma linguagem que, uma linguagem de oração, não é línguas como sinal aos incrédulos, que é uma outra aplicação, é linguagem de oração, ó, na intercessão, ele intercede por nós, o Espírito do Senhor vem sobre nós, que nos ajuda em nossas fraquezas, e diante a linguagem de oração, o seu secreto, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, comissiona, capacita, nos inspira, nos encoraja a orar, e nós precisamos de fato, quando você está orando, no Espírito, nessa dimensão, do Espírito, o Espírito do Senhor, trabalha na sua linguagem espiritual, aquilo que você precisa de fato, às vezes você vai estar orando, na sua mente, você pode estar pensando, eu estou orando por um carro, orando por uma casa, orando por uma benção, uma corda inteira, nada por um, eu falei, não, o Espírito está orando em você, o que? Mais mansidão, mais sabedoria, mais domínio próprio, mais paz, mais alegria, mais quebrantamento, o Espírito vai orar em você, aquilo que de fato você precisa orar a Deus, aquilo que de fato você precisa tratar diante de Deus, para que Deus possa, enfim, avançar você na vontade, avançar a promessa dEle, mas você tem uma promessa grande, para um empresário, aí você acha que você precisa de entender, de erudição, de ideias, não, você precisa de Deus próprio, uma das características, é dominar as suas emoções, dominar os seus pensamentos, para não ser guiado, por outros pensamentos, para não ser guiado por emoções, tomar decisões, extremos, então ali você vai estar orando, isso aplica em muitas coisas, eu, na minha vida, eu aprendi a orar em línguas, a entrar nessa dimensão, uma das coisas que faço muito, quando eu vou tomar decisões, eu vou, isso é de direções, eu começo a orar em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, às vezes as direções vêm rápido, às vezes as direções, não era por uma semana, não era por um mês, mas aquele tempo, que eu estava orando em língua, com certeza, eu estava tratando uma coisa em mim, às vezes a paciência, estou desesperado, por uma direção, e o Senhor, não é o tempo, não é o tempo, é o tempo de fazer isso, é o tempo de fazer isso, fazer isso aqui fora, de gerar a alma, é o tempo de se mudar mais, é o tempo de se mover aqui, nessa área aqui da sua vida, que tem uma parada, é o tempo de você curar aqui, essas filhas, que estão ali ainda, é o tempo de você parar, com alguns acentos, é o tempo de se afastar, de alguns doces, é o tempo de se conectar, com novas pessoas, é só no Espírito, só neste lugar, irmão, você vai ter esse entendimento, porque Ele assiste, Ele nos ajuda na relação, para que, irmão, é a alma, tem tendências, a algumas áreas de fraqueza, algumas pessoas, tem tendência, a luxúria, a outras, a inveja, a outras, a pornografia, a outras, o adultério, a outras, a puta, a outras, a soberba, a outras, ao dinheiro, a outras, ao poder, então, essas fraquezas, são as áreas limitantes, que impedem, verdadeiramente, o poder de Deus, sobre nós, porque Deus não pode, Deus não faz isso, porque se Ele fazer isso, Ele vai matar a gente, vai dar poder para um assassino, vai dar poder para uma luta, vai dar uma unção violenta, para uma pessoa, não é? Pode, então, muitas vezes, nós temos que estar nesse lugar, de oração, esse lugar vai tratar a gente, vai ajudar, ou seja, o Espírito do Senhor, da oração em mim, para os juntos, faz esse trabalho, de reforço, o processo, é muito bom, muito bacana, entrar nesse lugar, porque Deus vai tratar você, Deus vai encher você, para mudar a sua maneira, de ver as coisas, uma das primeiras coisas, que acontece, em morar em mim, é só a percepção, só a percepção, das coisas, é seu entendimento, porque Paulo fala também, o homem natural, vamos lá, primeiro, você apia a sua Bíblia, como é que, como é, ligar a sua Bíblia, é voltar a ler a Bíblia, bom, maravilhoso, para a glória de Deus, era Coríntios, capítulo 2, que milha linda, essa aqui, obrigado, olha só, capítulo 2, versículo, 11, glória a Deus, versículo 14, o homem natural, não aceita as coisas, do Espírito, elas são loucuras, então pode, entender as coisas, elas se discernem espiritualmente, você vai ter discernimento espiritual, para coisas, que os homens naturais, não vão entender, não vão entender, bom, e aqui, Paulo vai dizer, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, capítulo 1, pois quem conheceu, a mente do Senhor, que possa instruir, ninguém, a mente de Deus, ninguém, nós, porém, temos a mente de Cristo, a mente de Cristo, não é a mente, do Deus, não é a mente, do Adonai, é a mente, Cristo, ungido de Deus, na terra, Deus, aquela mente, nós podemos, aquela capacidade, aquela, com aquele, das coisas, é isso que Paulo, está dizendo, ou seja, a oração, vai fazer isso, uma das primeiras coisas, ela vai te trazer, uma percepção, um entendimento, sabe, aquele sentido, mais, agruçado, que eles chamam de sim, aquela, percepção, aquela linha, que ninguém vê, aquele ponto, que quem vê, aquele ponto, que passa destruído, para todos, isso é a oração, que você vai fazer, na sua vida, e você, jejuando, e orando em línguas, vai potencializar isso, você vai ser uma pessoa, de mente espiritual, porque você, vai ver propósito, nas coisas, que ninguém, propósito, você vai ver, Deus, mover, nas coisas, que ninguém, está vendo, você vai entrar, nos planos de Deus, de fato, para a tua vida, e agora, você passa a ser, uma, boa, esse, e eu, entendo no meu coração, a ver se, está abrindo, a tua mente, trazendo para você, eu quero te convidar, fazer parte, deste canal, em, fazer parte, desse tempo, sobrenatural, glória a Deus, por isso, o tempo maravilhoso, que o Senhor, tem feito, algo, experimenta a parte, do Senhor, que o Senhor, sabe, coisas, temendas, poderosas, maravilhosas, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, com a fidelidade, e a dor, para a senhora, vá do Senhor, o Senhor é bom, quero que você, curta, ao, compartilhe, ative o sininho, Deus abençoe, poderosamente, a tua vida, compartilhe, se você, lá no canal, deixa um texto, adeus, para a tua vida, deixa um texto, sempre responda, as questões, se é alguma, você também está, no nosso canal, do Telegram, entra lá, recebe a bênção de Deus, lá nós vamos mergulhar, aqui é só, a isca, lá no Telegram, mergulhe mesmo, nós vamos realmente, preparar, para aquele, avivamento, que está, sobre a vida, preparar, você usar altos, ou ver, nós vamos profetizar, né, andar com esse, desejo de Deus, desejo do Senhor, das nossas vidas, glória a Deus, por Deus, Deus te abençoe, poderosamente, e eu te, assim, nada te, pode que, abunde, graça, vem, glória a Deus, e você, ouça, a Senhor, glória a Deus, Deus abençoe, poderosamente, e eu vou deixar aqui, o nosso retiro, vai ser agora, 9 e 10, e eu vou deixar aqui,